Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal, mais um SMA de compras do mês, gente, compras no mercado, né? Já tem a... Na verdade, esse ano é o primeiro que eu trago, né? Agora no mês de março. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Curtam muito, compartilhem muito, tá bom? Entrando aí no mercado, já tenho de cara com vários chocolates, né? Porque Páscoa chegando, né, gente? Faltam aqui, faltam, sei lá, 19 dias. Aí eu achei essa caixa interessante, que diz que se transforma em um estúdio de dança. É de São Nova, né? Essa caixinha da Magda. Aí eu achei interessante, fiquei dando uma olhadinha. Não comprei nenhuma caixinha, não, porque minha meta agora é da outra. Aí eu dei uma olhadinha nessa, que fala que veio duas variedades novas, né? Não sei. De vez em quando a gente tá comprando uma caixinha densa. Pra comer. Tem até uns Páscoa Tony, gente. Isso pra mim é novidade. Eu nunca vi isso, não. Já teve algum ano, porque eu não me lembro. Ou então, eu que não tinha visto ainda, né? Não tinha prestado atenção. Enfim, é adentrando aí na parte da limpeza, né? Eu peguei um papel toalha, né? Que eu tô usando bastante. Aí peguei esse daí da Puri, que eu nunca nem vi, assim, nunca comprei. Só que é mais na frente. Eu vi que tinha um mais barato. E pra mim, fazendo o efeito, né? De ser um papel toalha, então, tudo faz. Marca, esse tipo de coisa. Aí eu fui atrás do meu suquinho, que eu gosto bastante, que é esse Del Valle. Não é saudável, gente, mas é pouco calórico e é bem gostoso. Então, tomar um pouquinho, assim, por dia não faz mal, não. Que tivesse, assim, tamanho pequenininho, 200ml. Às vezes, é um aranjo, mas não tem. Fazer o quê, né? Aí eu fui atrás de arroz. Eu só queria arroz integral. Pelo menos um pacote, né? Aí eu tô olhando aí, valores, marcas. Eu gosto da marca Camille. Porém, eu dei uma olhadinha. Tinha esse do lado aí, ó, o Pra Já. Aí eu fui, decidi ficar com o Pra Já. Um centavo mais barato aí. Sei lá, gente. Cozinhando, é o que mais importa. Não demoro muito a cozinhar. Aí o marido tava olhando alguma sandália, né? Viz se ele lavava. E eu aí sempre olhando também, né? Aí do lado fica as coisas de papelaria. E, amizade, eu não estou estudando nem nada, mas eu gosto de dar uma olhada, sabe? Inclusive, nos cadernos. Eu sempre olho os cadernos. Olha esse que lindinho. Pratezinho. Eu confesso que eu tenho saudades de quando eu comprava material escolar. Não no gasto, né? Mas de escolher, sabe? Quem é um dia, eu vou estar fazendo algum curso aí, vocês vão ter vídeo de compreender papelaria. Olhamos essa caixa de ferramentas. Não precisava muito de fósforo, porque há dias atrás a gente tinha comprado. Mês de fevereiro não teve vídeo, porque foi bastante, assim... Porque a gente não fez uma compra completa. A gente foi comprando tudo que só que ele estava precisando mesmo, sabe? Aí não teve, não. Mas, graças a Deus, o março começou bem, né? Assim, uma comprinha completa. Aí estava na parte de pano, de lixo, enfim... Enquanto o boy olhava prender tudo e roupas que a gente compra, né? A gente meio demais sempre precisa, meu Deus. E eu estava olhando pano de prato... Ou de prato, não. De... Pano de chão, né? No vlog anterior eu falei com vocês o pano de chão, né? Aí eu já comprei um novo. Esse aqui não fui, não. No mercado, não. Aí tinha bastante opção de... Baikon, né? Não a opção que o marido queria. Exatamente. Mas tinha bastante opção. Gente, que coisinha cara, não é? Meu Deus. Tá quase vinte reais o negócio desse. Aí, esse mês eu decidi pegar o meu saponho por favorito, né? Já tinha uns meses que eu não levava. E aí, já tinha que saber. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aí eu fui pegar uma água sanitária. Peguei essa daí da Deio, que tava 1,60. Peguei só um litro mesmo. Dá pra passar o mês. Tô usando mais pra lavar as verduras, sabe? Aí eu cheguei na parte do amazinhante, que eu tava precisando muito. Aí eu vi esse botão aí da dúvida. Sei lá. Tava cheirando. Achei bem gostosinho. Tanto esse quanto o azulzinho, né? Que eu lembro o nome. Achei bem gostosinho. Tava 13 e pouco. Só que eu fiquei com medo, sabe? De... Ser ruim, gente. Eu tava vindo de levar uma maciante, que eu tenho certeza que ia ficar um cheiro, sabe? Porque no outro mês eu tinha pego um de coco e pão aleijênico da Downy. Uma delícia. Eu cheiro quando você vai cheirar, né? Porque na roupa não fica nada. Não gostei. Aí ele tava na promoção. Esse daí de 10 reais, gente. Aí eu fui cheirar de novo, né? Fui olhar. Aí eu achei estranho. Porque tava quase na metade do produto. Aí eu fiquei... Então é por isso que tá de 10 reais. Só que eu olhei o outro e tava tipo normal. Normal deles, né? Que nunca é cheio. Vou escolher sabonete. Sabonete, 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 sabonete. Mesma coisa de sempre. Eu fiquei cheirando, enfim. Amo coisinhas com muito cheiro. Aí... Vim onde tá palmulei. Fique, se eu não me engano. Só tinha três opções. E uma opção dessa pequenininha, sabe? Eu não sou muito fã da barra de 130 gramas, se eu não me engano. Eu prefiro essas barras normais. Só que não tinha... Só que eu não queria levar só de uma opção, né? Eu acabei pegando uma da barra grande. Fiquei procurando uma aí que a gente queria, mas não achei. Enfim. Milho, gente. Milho, meu Deus. Eu lembro quando era dois e pouquinho dessa marca, o Derish, né? Que era mais barato do que a Quero. E agora dá o mesmo valor. Quase o mesmo valor, gente. Meu Deus. Piquei uma, porque lá em casa não tinha nenhuma. Deu nem andado em mente, assim, de receita, mas... Decidi pegar. Papel higiênico. Pasta também. Chegamos nas pastas. A gente tá com um dispenser de pasta aqui, então não pode pegar a grandona não, que é ruim. Aí pegamos lá uns... Chegando nessa parte aí, eu queria cuscuz. Tava até na promoção. Tava 2,5, se eu não me engano. Um negócio assim, 1,95, não me lembro. Tava fechado o corredor. Alguns corredores que a gente quis entrar, tava fechado assim na hora. Mas depois abriu e deu certo a gente pegar tudo que queríamos, né? Aí na parte do leite, graças a Deus, aqui em casa tem bastante. De leite, então não foi preciso. Mas nós queríamos dar uma olhada nos valores. Aí chegamos na parte das painhas, né? De chocolate. Eu tava querendo levar pra fazer um bolo. Só que eu não peguei nesse momento, não. Aí chegou na parte aí que eu queria também, leite condensado. Eu decidi pegar logo 3, gente, porque aí... Em casa não tinha nenhum, né? E eu queria fazer um bolo que ia pair muito leite condensado. Quero, né? Aí o creme de leite também precisava... Procurei da Italac, né? Que eu gosto, mas não tinha. Então eu decidi ficar com o da Bethânia mesmo. Aí peguei uma quantidade bem legal, né? Não tô usando mais muito, né? Porém é sempre bom ter creme de leite. Pra receita e tudo mais. Aí óleo. Eu tava afim de pegar óleo de girassol pra fazer o bolo de cenoura. Um bolo de cenoura integral que eu tenho a receita que é bem gostoso. Mas eu desisti porque tava 3 e pouco, gente. Hoje é muito caro. Aí eu não quis pegar no semestre. Porque também eu precisava comprar azeite. E aí eu fui olhar o azeite e não tinha nenhum menos de R$10. Quase que eu caiu pra trás. Quase que eu caiu pra trás. Mas foi assim o que, né? Margarina, manteiga. Não precisávamos. A gente ganhou uma dessa aí. Eu tava olhando o valor. 22 e pouco, gente. Maravilha, né? Mas foi atrás do requeijão light. Light, 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 light. Ele fica meio que escondidinho assim. Tipo, é tudo igual, né? Só muda o nominho. Light. No caso da embalagem. Mas eu encontrei. Aí eu fui olhar os franguinhos. A gente não precisava de muito. Mas eu queria pelo menos um peito ou algumas coxas, sabe? Aí eu olhei esse daí que é um bem gostoso já temperado, sabe? É bem gostoso, mas tem um gosto assim diferente um pouco do frango, sabe? Enfim. Aí tá com os ovos de Páscoa. Eu já tinha olhado em outro dia. Então, nesse dia eu não olhei, não. Aí a gente tava passando no caixa já, né? Tínhamos finalizado aí. Depois de passarmos no caixa, tava esperando o Uber pra ir embora, né? Tava aí. Tô mostrando um pouquinho a minha cara pra vocês. Acabei que eu percebi que eu tava gravando bem atrás. Então, ó, pra pagadar a tal, né? Me contratem. Aí em casa, tô mostrando já pra vocês tudo que eu comprei, tá bom? Comprei esse pacotinho de 500 gramas de açúcar mascavo. Aí peguei na padaria uns pãezinhos de forma, gente. De forma não. Fala vocês. E não reparem a parede, né? Porque com as chuvas que tem, gente, morfou os meus pãezinhos. Tá horrível. Enfim. Aí peguei o suquinho, né? De um litro. Peguei varinha de trigo tradicional. Comprei bastante coisinha, assim, né? Tipo, varinha de trigo, como de saco, de leite por conta da receita que eu quero fazer. Aí eu peguei esse cominho moído. Tava 4 reais. Aí eu peguei só esse mesmo. Também eu acredito que ele é mais forte do que o que eu costumo comprar, sabe? Então eu peguei só um. Aí aqui em casa também tinha colorau ainda. Então eu peguei só esse aí de 100 gramas. Pegamos 5 cuscuzes, cuscuzes, né? Acho que é o plural. Uma latinha apenas de milho. Acho que eu vou fazer um macarrão com ele. Pra botar ele, né? Peguei 2 pacotes de feijão. Feijão, feijão, feijão. E esse pra já, né? Que vocês viram lá. O arroz integral. Qualquer dia desses eu já tô um arroz integral. Peguei um pacote de chocolate. Inclusive já usei quase tudo. Um potinho de fermento em pó. Se você não me segue no Instagram, gente, na descrição tem o meu nome no Instagram, tá? Esses dias eu fiz um bolinho de chocolate e eu postei lá. Não postei receita, mas eu postei assim. Então eu sei que serve mais um pouquinho da minha vida, assim. De vez em quando eu posto uma coisinha, eu sou um pouco low profile. Mas vai lá, tá bom? Aí eu comprei os 3 condensados, né? 5 gramas de leite. Comprei um leite integral. E eu peguei esse azeite, gente, de 500ml. Foi R$34,00. Gente, isso aqui tá um ouro, um ouro. Meu Deus do céu, quase que eu não compro mais. Falei, não, não precisa. Então eu vou levar mais. Tá um ouro. Aí pegamos também esse pedro pra café. Muito bom. De limpeza. Pegamos duas pastas dessa Cogate de 90 gramas. No caso, deu 180 gramas no total de pasta, né? Máxima protezione, get it? Aí esse pacotinho de leço. Vocês já viram, né? Leço não, papel toalha. Duas pastas de dente. Da Oral-P. Tava precisando, né? Sabonete, eu peguei 4. Um diferente do outro. Peguei esse aí, nutrição luminosa da Palmolive. Peguei esse. Fló de pêssego. E lavanda da Heaven. Aí peguei esse manhozinho. Palmolive. Uma delícia esse. Esse saponetinho de uma delícia. Aí o amaziente foi esse Downy, né? Que eu peguei. Concentrado, muito bom. Aos poucos eu fui aprendendo que coisas de limpeza, assim, a gente não pode economizar muito se a gente quer algo cheiroso e bom, sabe? É a verdade. Uma água sanitária. E esse pê-capê limão tava na promoção de R$1,95 cada. Aí eu fui e peguei 3 do mesmo. Só porque também não tinha muita opção. Peguei esse Tic-San, né? Como vocês viram lá também. 1,6 quilos. Aí pegamos esses prendedores. Doce prendedores na Suíça. Por favor, pela marca é bom, né? Eu acho porque em Paraná é bom. Aí de Baikon, nós pegamos esse aí, ó. Multinsetos. Ai, tchau, gente. Peguei esse limpa-luminho de lavanda, né? Ainda não experimentei. Quero experimentar ele pra ver se é melhor que o outro que eu tô usando. Enfim, espero que seja. Aí eu peguei esses absorventes aí, ó. Pequenininhos. Pequenininhos, não. Tama em médio. E esse noturno. Uma dica pras meninas aí, ó. Que tem fluxo intenso. Esse daqui, gente, é o mais grosso que eu já usei na vida, assim, muito enorme. Muito groso. Aí o papel higiênico, né? Que a gente pegou esse aí, ó. Muito bom. Recomendo. E esse forneio. Essas foram as coisinhas da limpeza, né? Aí de frios, nós pegamos queixinho 10,68 centavos de queijo. Um é queijão light apenas um. Aí eu peguei esses dois pacotinhos de um quilo cada de coxa. Coxa de franco, franco, franco. Eu gosto de pacotinho assim. Aí eu acabei decidindo comprar as barras de chocolate, gente. Na feira mesmo eu comprei na lágrima uma de chocolate ao leite e a outra de a branco, né? 165 gramas cada. Tava 10,11 centavos. Aí foi só isso, assim, de frios, né? Aí de hot fruit eu peguei uma beterraba apenas pepino, né? Inclusive tava bem sujo mas já lavamos um pimentão grandão uma manga alguns tomates mais verdes assim porque duram mais, né? Do que pegar as maduras. Um melão um maço de coentro algumas maçãs eu acho que tem o fim de ar, gente, as maçãs realita. Aí alface também alho não pode faltar o alho, né? Cebola branca e também umas cebolas roxas tá muito difícil de comprar cebola, tomate alface, gente, no mercado porque pelo menos a maioria dos dias que a gente vai tá muito feio, sabe? Pegamos alguns limões uma mão e foi isso de fruta de verdura como que a gente compra, tá? Aí eu tô mostrando o valor pra vocês final quatrocentos e pouquinho e a notinha toda pra vocês, tá? Eu sempre mostro porque eu sei que muita gente gosta de saber o valor comparar, né? Com a sua cidade enfim resto e aí gente já fizeram as comprinhas do mês de vocês eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Já deixa o like já se inscreve no canal e é isso comenta muito se você gostou se você curte esse tipo de vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau